Eu sei que hoje, no ano de abril, é o Dia Mundial de Concentração do Altíssimo. Como psiquiatra infantil, eu falo em mim, ela fala em mim, eu, infelizmente nós não temos uma política efetiva para os pacientes altíssimos. E hoje, dentro do reino infantil, nós temos um potencial altíssimo de crianças que são que nós ficamos muito espertos e que não tem possibilidade e, às vezes, a oportunidade de não fazer um acompanhamento indigno. Se não fosse digno, pelo menos o acompanhamento. Essa é a minha rotina e eu não poderia deixar de amassar pessoas familiares, pacientes, com altíssimos, que tem uma luta inflaçável a gente pensa disso. Famílias e companheiras, eu também falo em mim, ela, quando falo a respeito da saúde. O que adianta, Lucas, você saber, via, no espiário, que foi destinado para 100 milhões da saúde do ano passado, quando eu tenho paciente no corredor do hospital que não sabe e não tenho acesso a 100 milhões, se você tiver 2 reais, você compra de 1 milhão. Essa é uma massa. De quem me vai falar de uma cifra exorbitante e a gente não consegue nem saber de quanto isso é esse dinheiro, 400 bilhões, 200 bilhões, se não chega na conta? Junto com o Lucas, eu quero que a população saiba que a luta é prioridade. Não adianta ter estrutura ou fingir que tem estrutura, se o maior beneficiado não é beneficiado com essa estrutura. Eu coloco meu nome. É muito bom falar sem cordaça, poder falar sem maluqueza, poder falar da luta, que a gente escuta todo dia das mães, dos pais, dos familiares, das pessoas que não têm acesso à saúde, que eu vou, assim, bater em cima agora, porque a ponta precisa sentir, a ponta precisa ter acesso aos bilhões. Eu não quero mais saber de puxadinha. Eu quero, junto com toda a nossa equipe, com a nossa federação, com os nossos candidatos, fazer com que a população, ela seja beneficiada. Acabou com o município. Tem que ficar na história. O município tem que ser notícia de história. Olha, existiu uma política de município. E agora nós temos uma política de município. Eu coloco o meu nome para efetivar a política no nosso Estado, que saiba no nosso Brasil. Que venha uma UTI pediátrica. Que venha uma UTI neonatal que seja mais enérgica, que seja mais efetiva. Não adianta a gente falar, reclamar e não dar a cara a tapa. Não adianta a gente só ter discurso. E isso faz com que as pessoas parem de sonhar. Eu sempre falo que é o cuido do futuro, porque é o cuido das crianças. Porque as crianças, elas nascem com aquele conexão de que tudo pode ser diferente. E a gente vai crescendo, crescendo. Esquece disso. Ou apaga esses sonhos na gente. Eu quero ser uma semeadora de sonhos. Eu quero voltar, fazer com que as pessoas acreditem nos sonhos. Porque o sonho, ele pode ser realizado, mas ele precisa existir. Uma aldorinha não faz, não é não, mas uma revoada faz. E eu quero ser a pessoa, junto com o senador Gandolfi, junto com o Lucas Abraão, junto com a nossa plenária, junto com as nossas nominatas. A pessoa que vai dizer, você pode se sonhar. Porque existem pessoas dispostas a lutar pelo seu sonho. A saúde do Estado para lutar é uma saúde precária. Não sei se o Daniel sabe, mas nós temos o maior índice brasileiro de suicídio. Nós somos a cidade com o maior índice. Aí você fala em suicídio, você pensa muito. Nós temos crianças com oito anos e suicídio. Aqui. Embaixo dos nossos olhos. E nós não estamos vendo. Então que a vida dos nossos olhos saia. Que nós possamos sonhar de olhos abertos. E possamos acreditar numa boa melhor. Nós possamos levar o nome do nosso Estado como referência para o Brasil. Então como referência de coisa ruim. Então, professora Schellar pode falar melhor do que eu. Nós também temos importação de carne. 70% do nosso consumo interno de carne não é daqui. É do Pará. E com certeza a gente é com o meu nome do Pará. Olha a nossa casa. E terra a gente tem bastante. Como bem disse o meu irmão. Então vamos sonhar de olhos abertos e efetivar aquilo que a gente quer. E a gente só consegue isso estimulando as pessoas a votarem a outras pessoas que têm responsabilidade e que querem realmente fazer diferente. E eu estou aqui louca. Conte comigo. Os outros candidatos contem comigo. Que nós vamos trazer a ponta a sentir os 400 milhões de reais. Producionar a saúde.